Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática, nossa aula 3 de matemática, que no decorrer dessa semana nós já tivemos aula na segunda, na quarta, segunda e quarta ao vivo, e hoje nós vamos para a aula remota mesmo, tá certo? Nós vamos revisar uma coisa muito importante, que são valores do nosso dinheiro. Vou revisar com vocês o quê? O cifrão. O que é o cifrão, tia? O cifrão é aquele símbolo que fica antes do valor do nosso dinheiro, preste atenção. Antes dos valores do nosso dinheiro, há o cifrão. Olha só o que é o cifrão. Esse S aqui, com essa linhazinha no meio, podemos dizer assim, tá certo? Esse aqui é o nosso chamado cifrão, é o que vem antes do valor do dinheiro que nós temos. Se nós colocarmos o cifrão antes, nós não precisamos escrever reais. Se nós não colocarmos o cifrão, nós precisamos escrever reais. Por exemplo, 20 reais. Se não colocarmos o cifrão, nós temos por obrigação escrever a palavra reais, ok? A nossa moeda é o real. Tia, mas como assim a nossa moeda é o real? Quer dizer que existem outras moedas? Sim. Existem outras moedas. Nos Estados Unidos, a moeda é o dólar, tá certo? Eu falo os Estados Unidos porque é uma referência muito presente na vida de vocês. Porque muitos filmes vocês assistem que é produzido nos Estados Unidos, não é verdade? E também tem a Europa. Na Europa é o euro, tá certo? Então, existem alguns países, alguns continentes, adotam um dinheiro diferente, tá certo? Aqui no Brasil, nós temos o real, ok? Pois vamos lá. Dinheiro e seus valores. Aqui nós temos as nossas moedas. Tia, são essas moedas? Sim. Antigamente, existia a moeda de um centavo. Depois, ela foi retirada e ficou apenas essas moedas aqui. Eu vou na ordem decrescente, ok? Aqui está a moeda de um real, que é aquela maiorzinha. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós certamente teríamos uma moeda de um real para manusear, ok? Mas está aqui, ó, nossa moeda de um real. Aqui está a coroa e aqui a cara dela, tá? Lembra quando a gente brinca? Cara ou coroa? Pois aqui tem a cara e a coroa. Tia, por que é cara? Porque sempre tem o rosto aqui, ok? Aqui tem a nossa moeda de 50 centavos e a cara da nossa moeda de 50 centavos. Nós temos nossa moeda de 25 centavos, a cara da nossa moeda de 25 centavos, nossa moeda de 10 centavos, a cara da nossa moeda de 10 centavos, 5 centavos e a cara da nossa moeda de 5 centavos. Essas são as moedas que compõem o nosso sistema monetário, tá certo? Só existem essas moedas. Se a gente for compor algum valor maior ou menor, que precisa de, por exemplo, 21 reais, nós vamos usar a cédula de 20 reais e a moeda de 1 real. Se eu quiser 13, 13 reais, não, melhor, 11 reais e 75 centavos, eu vou ter a cédula de 10 reais, a moeda de 1 real, a moeda de 50 centavos e a moeda de 25 centavos. Tia, mas pode ser de outro jeito? Pode. 75 centavos pode ser 50 centavos, duas de 10 centavos e uma de 5 centavos. Pode ser também sete moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Nós temos várias formas de compor o nosso sistema monetário, de compor as nossas moedas e os valores que nós teremos, ok? Pois agora nós vamos para onde? Nós vamos relembrar as cédulas, porque nós usamos antes as cédulas, tá bom, crianças? Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer um mercadinho bem legal. Mas, como não é possível, nós vamos dar um jeito de fazer um mercadinho online, ok? Nós vamos relembrar as nossas cédulas. Essa cédula aqui é a de 2 reais. As cédulas de 2 reais nós compramos o quê? Geralmente nós compramos um biscoito, nós compramos bombons, porque uma cédula de 2 reais ela tem pouco valor. Hoje em dia, uma cédula de 2 reais a gente não consegue pagar uma passagem de ônibus, não. Porque a passagem de ônibus é um pouco maior, tá certo? Olha a escrita, a escrita, desculpa. Cédula de 2 reais, tá vendo? 2 reais. Ou, olha aqui, R, cifrão, que o R quer dizer reais, e aqui quer dizer o valor, de 2 reais. A escrita ficaria dessa forma, entenderam? Vamos para a nossa outra cédula. Nós temos a cédula de 5 reais, elas têm cores diferentes, tá? Tem o mesmo desenho, porém, elas têm cores diferentes. Essa aqui é rosa e a cédula de 2 reais é azul. Vamos ver a escrita. Escrita, cédula de 5 reais ou, com o cifrão, 5 reais. Entenderam o que eu quis dizer no começo da aula? Quer dizer isso. Quando eu colocar só o número 5, eu tenho que escrever reais. Agora, se eu optar por escrever junto com o cifrão, eu não preciso escrever a palavra reais. E, necessariamente, nós temos que colocar a vírgula e os dois zeros, tá bom? Vamos para a próxima, nossa cédula de 10 reais. Ela é um pouco vermelha. Houve uma época que existia cédula de 10 reais, não só de papel, também uma de plástico. Ela também saiu de circulação. O nosso banco da moeda, ele vai reinventando as moedas e o nosso dinheiro, tá bom? Tá aqui a escrita. Cédula de 10 reais ou, com o cifrão, 10 reais, ok? Ah, tia, estou lembrando de tudo. Vamos para a próxima. Agora, se igual a cédula das pessoas mais que têm mais dinheiro, né? Vamos lá, porque com 20 reais a gente compra várias coisas. Dá para comprar até bola, boneca. Tem boneca por aí que é o quê? 10 reais, tem boneca até de 5 reais, gente. Tem que saber pechinchar, procurar por onde tem aí coisas mais baratas. 20 reais, nós vamos para a escrita aqui, cédula de 20 reais ou o cifrão e 20 reais. Nós temos também a cédula de 50 reais, a escrita está ali do lado. E nós temos a maior até agora. Por que eu vou dizer para vocês a maior até agora? Porque há um projeto de ter uma cédula de 200 reais. Até então, até hoje, dia 20 de agosto, a nossa maior cédula é a de 100 reais. Opa! Vou colocar aqui a escrita dela. Até hoje, nossa maior cédula do nosso sistema monetário, do nosso dinheiro, é a cédula de 100 reais. Porém, há um projeto de ter uma cédula de 200 reais. Vamos ver se realmente ela vai ser aprovada e se ela vem. Ok? Vamos lá. Vamos praticar. Ok? Vamos contar aqui. Aqui a gente tem o dinheiro. Nós vamos contar. Nós vamos somar. Por enquanto, a gente só tem muito dinheiro. A gente ainda nem está gastando. Nós temos aqui as cédulas. Nós vamos contar cada uma. E nós vamos ver o valor de cada uma. Ok? Então, aqui nós temos o quê? Uma cédula de 2 reais, outra cédula de 2 reais e outra cédula de 2 reais. Faz de conta que aqui tem o mais imaginário. Tá bom? Então, 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2 é igual a quanto? É igual a quanto? É igual a 6 reais. Tá bom? A gente pode ir formando valores maiores com mais cédulas. Quanto mais cédulas eu tiver, mais dinheiro eu tenho. Tá legal? Letra B. 5 mais 5. Ah, Tia, isso aí é fácil. Então, aí eu tenho 10 reais. E aqui 10 mais 10 dá quanto? Dá 20 reais. Tia, você explicou isso tudo para a gente. Que é somar de 2 em 2. Que é somar de 5 em 5 e de 10 em 10. Então, é muito fácil somar a cédula do nosso sistema monetário. Vamos continuar? Agora, nós vamos utilizar cédulas. E nós vamos utilizar também o quê? Moedas. Faz de conta que tem aqui o mais. Que moeda é essa daqui? A moeda de 1 real. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, a gente tem quanto aqui, crianças? Nós temos 4 reais. Ok? Agora, nós vamos para a próxima. Tem quanto aqui? 1 real mais 1 real mais 3 moedas de 10 centavos. Há uma curiosidade. Antigamente, também existia uma cédula de 1 real. Mas, como eu disse para vocês, a casa da moeda, ela vai sempre inovando. E aí, foi trocada a cédula de 1 real pela moeda de 1 real. Tá certo? Então, vamos lá. 1 mais 1, 2. 2 reais e quantos centavos? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Então, eu tenho quanto? Eu tenho 2 reais e 30 centavos. Ok? Agora, nós vamos gastar. Ali, a gente tinha todo aquele dinheiro. Agora, nós vamos gastar o dinheiro que temos aqui. Tá certo? Quanto é que custa essa jaqueta? 85 reais. Então, quais são as cédulas que nós vamos usar para pagar essa jaqueta? Vamos lá? Eu trouxe de uma forma mais simples possível para vocês. Porque eu vou juntar algumas cédulas. Tá bom? Eu vou pegar a cédula logo de 50 reais. Então, eu tenho 50 reais. Para chegar em 85, eu tenho algumas formas de fazer o 85. Eu posso colocar uma cédula de 20 reais, mais uma cédula de 10 reais, mais uma cédula de 5 reais. Mas, também, eu posso pegar e colocar três cédulas de 10 reais e uma cédula de 5 reais. O que eu quero mostrar para vocês? Que a nossa moeda pode formar, de várias formas, uma quantia. Tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei uma cédula de 20 reais, mais uma cédula de 10 reais e mais uma cédula de 5 reais. Vamos somar? 50 mais 20, 70. 70 mais 10, 80, 80 mais 5, 80 e 5. E eu comprei a minha jaqueta. A próxima figura aqui é uma mochila. Uma mochila do tempo passado, tá certo? Ela custa 17 reais. Eu poderia pagá-la com o quê? Com moedas e também posso pagá-la apenas com cédulas. Vamos ver como foi que a Tia Paula trouxe. Eu trouxe, eu trouxe 10 reais, mais 5 reais, mais 2 reais, que deu 17 reais. Tia, poderia ser diferente? Poderia. Eu poderia pegar 10 reais, duas de 5. Eu poderia pegar os 7 reais para formar os 17, tudo de 1 real. Ou mesmo tudo de 50 centavos. Tia, ia ser muita moeda, realmente. Ia ser muita moeda. Tem gente que faz coleção de moeda. Mas prestem atenção. Hoje em dia, a gente não pode fazer tanta coleção de moeda, porque as moedas estão ficando escassas no comércio. E as moedas servem para passar troco. A gente precisa muito de moeda, tá bom? Agora nós vamos comprar o quê, crianças? Nós vamos comprar um sapato. Tia, que sapato amassado? Foi o sapato que eu encontrei, não tem problema. Ele custa 35 reais. Quais são as cédulas que a Tia Paula trouxe? Eu trouxe 20 reais, mais 10 reais, mais 5 reais. Tia, mas a minha mãe só tem trocada. Ela só tem 5 reais. Pronto. Pois ela vai ter, sabe quantas cédulas de 5 reais? Ela vai ter 7 cédulas de 5 reais. Tá, ó. 10, mais 10, mais 10, 30, mais 1, 35. Nós temos várias formas de formar dinheiro. Tá bom? E agora eu tenho uma meia para comprar. Ela custa apenas 7 reais. Eu trouxe os 5 reais e os 2 reais. Poderia fazer tudo isso aqui apenas com moedas? Poderia. Só que eu ia precisar de uma grande quantidade de moedas, tá bom? Agora nós vamos para o nosso livro Sars Matemática para a parte do Relembrando, na página 84. Vamos lá? Página 84 do Sars Matemática. Para relembrar, antigamente, quando as pessoas queriam um produto, elas trocavam algo que tinha de sobra com alguém que tinha o que elas queriam. Hoje as pessoas compram os produtos de que precisam trocando por dinheiro. Antigamente, bem antigamente mesmo, existia a lei do escambo. O que é o escambo? É realmente essa troca. Faz de conta que eu era dona de uma fazenda de galinhas. E vocês eram donos de uma fazenda de porcos. Eu precisava de alguns porcos e vocês de algumas galinhas. O que eu fazia? Eu chegava lá e dizia assim, Oh, meus alunos, vamos trocar? Eu estou precisando de porcos e vocês de galinhas. Então, nós vamos fazer essa troca. Isso era chamado de escambo. Por que o escambo foi extinto? Ele foi extinto exatamente por não saber a proporção. Quantas galinhas eu ia precisar ter para trocar por um boi? Aí eles começaram a pensar. E foi assim que foi surgindo alguma coisa relacionada ao dinheiro. Hoje nós trocamos o que a gente quer pelo dinheiro que cada um tem o seu valor. Não é verdade? Pois pronto. As moedas foram inventadas há milhares de anos. Elas são peças de metal, geralmente arredondadas, que possuem em todos, em um dos lados, a indicação do seu valor. Lembra que é cara ou coroa? A parte da coroa é o valor. A parte de trás é a cara. Ok? As cédulas são papéis especiais feitos pelo Banco Central de cada país. Nelas está impresso o valor que representam. Olha só. R$ 2,00, R$ 10,00, R$ 50,00, R$ 5,00, R$ 20,00 e R$ 100,00, como eu já falei para vocês. A nossa maior cédula, novamente, é a de R$ 100,00. E a nossa menor cédula é a de R$ 2,00. Há um projeto que poderá ter uma cédula de R$ 200,00, mas é algo que a gente ainda vai ver. No Brasil, as moedas são produzidas nos valores de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 25,50 e R$ 1,00. As cédulas são produzidas nos valores de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. Está certo? É a nossa casa da moeda que produz. Ah, tia, pois eu vou fazer umas cédulas aqui em casa, porque é só eu pegar o papel. Não. Tem todo um papel especial, que é chamado de papel timbrado. E tem todo um papel que ele é trabalhado. Não pode, se você fizer moeda, aliás, se você fizer cédula na sua casa, é crime, gente. Não pode produzir dinheiro, não. Porque se fosse assim, seria fácil demais, não é? Pois agora nós vamos fazer a atividade na página 83. Nós estávamos na 85, vocês vão voltar e vão para a página 83, ok? Resolva as situações, problemas abaixo. André comprou na cantina da escola dois sanduíches e dois sucos. Ele pagou com R$ 15,00. Quais cédulas André pode ter usado para pagar a despesa sem receber troco? Marque um X, marque uma possível forma de pagamento. R$ 15,00 é o quê? R$ 10,00. Mais quanto? Mais R$ 5,00. Ah, tia, realmente. Letra B. Ricardo e Fábio querem trocar o dinheiro de cada um deles por outras notas. Juntas, que tenham o mesmo valor. Quais serão essas notas? Gente, eu trouxe da forma mais fácil para vocês. O R$ 10,00 nós vamos dividir ao meio. Tia, tu vai cortar o dinheiro? Não. Eu vou pegar R$ 5,00 mais R$ 5,00, que eu formei R$ 10,00. E os R$ 20,00 a mesma coisa. Eu peguei R$ 10,00 mais R$ 10,00. Ah, muito bem. Então, isso aí foi o nosso sistema monetário. Agora, a gente está fazendo a revisão. Nós já estudamos muito isso e está muito fácil para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.